O domingo foi festivo para os fiéis da primeira igreja batista de Panorama. Foi realizado o primeiro leilão em prol da construção do novo templo. O evento contou com a presença de crianças, jovens e adultos. Realmente foi um programão para as famílias de Panorama. Para o pastor Alex, o evento foi um sucesso. A gente está, na verdade, ultrapassando as nossas expectativas. Entendeu? E nós contávamos, principalmente a questão dos gatos, desafios também. Nós contávamos de 25, nós temos 39 entre gatos e afins. Então, além da nossa expectativa, o pessoal está rematando bastante. E nós glorificamos a Deus, porque esse leilão é em prol da nossa construção. Então, tem sido muito bom. A expectativa está além daquilo que nós esperávamos. E as obras lá do tempo? Está bem adiantado, não sei se você passou lá. Inclusive, eu autorizo você passar lá, filmar, para mostrar para o pessoal. Já estamos vendo imagens da obra. Nós temos postado na internet. Inclusive, você tem ajudado bastante nisso aí. Eu quero agradecer a você, tá bom? E está bem adiantado a nossa construção. Já estava faltando lá, mais ou menos, uns 4 metros para fecharmos. Não há uma data para a inauguração, né? Não temos uma data, né? Inclusive, eu quero dizer para você que está olhando esse vídeo. Se quiser cooperar, tá bom? Só ligar para nós. Meu telefone é 9787-5371. Se quiser fazer alguma doação de tijolo, de verba também. Estamos aceitando. E Deus, com certeza, vai abençoar a sua vida. Os presentes também puderam arrematar vários objetos. 130, 130, pode ser de 10. Vamos lá. É o que? 100, 100, 100. Vamos lá, 100 já tem. Olha, a minha gelada. 100. A água vai de graça. 110, 110, 110. Vamos lá. 110, 120. O problema é quem quer ajudar. 120, vamos lá, 120. Não está pagando o preço do mercado. Dezenas de voluntários saíram de suas casas em pleno domingo para ajudar na organização do evento. Foi o caso da sorridente Dona Noêmia. É gostoso trabalhar assim, em prol da construção de uma igreja, da casa de Deus. É maravilhoso e gratificado. Meios católicos deixaram de participar. Qualquer pessoa que precisar, os católicos estão de condição para ajudar. Tem uma festa beneficente. A gente torce para que dê resultado. Para que ele possa conseguir a igreja dele. Ele tem que trabalhar. E eu respeito a igreja do outro, eu respeito a minha. E nós vamos ser grandes amigos, vamos trabalhar em prol de Deus. 120, 120, 120. Ela entende, essa senhora entende. 120.